Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo pessoal, neste vídeo aqui nós vamos sair aqui da cidade de Santana e vamos acessar aqui o ramal Conquista, o ramal Conquista, tem até aqui uma placa de venda, vende-se 5 linhas de terra, aí está o número de telefone, então essas 5 linhas de terra deve ser aqui neste ramal, é o ramal Conquista, nós já temos dois vídeos aqui no canal deste ramal e esse é o terceiro vídeo, aí para vocês saber como era o ramal antes né, e como ele está sendo agora, é só assistir os dois vídeos aí atrás que nós gravamos aqui no canal, certo? É um ramal local de chacreamento, viu pessoal, aqui só é chacreamento, certo? O ramal Conquista, ele fica a mais ou menos uns 8 a 9 quilômetros da cidade de Anapuço, esse ramal, e quem vem entrando aí para o interior né, na piscina do Santana, de uns 8 a 9 quilômetros, é a entrada deste ramal, ramal Conquista. Temos de verão aqui na região né, eu acho que os outros vídeos aí atrás, que nós fizemos deste ramal, é época de inverno né, aí vocês vão ver como é que é, na época de inverno que é o ramal aqui. Agora nós estamos em verão, meio de setembro aqui na região. E aqui eu quero, eu quero mandar um meu abraço né, para o nosso amigo aí, Sergipe Meu Nordeste né, Ele é um criador de conteúdo também né, aqui no YouTube né, e ele faz os vídeos dele assim, nesse mesmo estilo assim que eu faço né. É o nosso amigo Sergipe Meu Nordeste, o nome do canal do YouTube. Aquele abraço viu amigo, sempre a gente está assistindo os seus vídeos viu. E aqui nós vamos passar dos tranças igrejinhos né, aqui ó, Assembleia de Deus, Nação Madureira, Congregação Caminho Celeste. Vamos lá, vamos seguindo aqui de vídeo. Logo aqui na frente nós temos uma ladeira né, é a maior ladeira, é daquele ramal. Vamos ver como é que tem lá pra aqui. A ver até aí, tem nada. Eu desci a sozinha Uma ladeira bem empinadinha, ela é pequena, mas ela é bem empinada, certo? Aí no inverno ela fica um pouco ruim de subir e também fica ruim de descer, né? Ela fica espuracada no inverno, a água cava ela. Eu acho que o ônibus colar dá pra cá. Olha lá a poeira lá. É o ônibus colar que vai deixar os alunos. Vai deixar os alunos que estudam pela parte da manhã e já traz outros alunos que estudam pela parte da tarde. Recentemente a gente tá vendo aqui que passou uma máquina aqui, né? Recomperando o ramal. No outro vídeo, eu acho que no primeiro vídeo, desse ramal aqui nessa parte onde nós já estamos andando aqui, vocês vão ver que é tipo assim só uma vareda, mas aqui já tem uma estradinha já mesmo. Passando aqui do lado da roça de cacau, é uma das principais atividades aqui da região, é cacau. Beleza! Sentiu de cacau, roça de cacau. Olha aí! Há casinhas de chacra, né? Né? é para cá abriu dois ramal mas que aí vai para uma casa e vamos seguir aqui para mim aqui o ramal Conquista já é novidade eu ainda não tinha vindo para essa parte aqui eu acho que eles abriram agora o ramal Conquista era só até aí mesmo nessa casa abriram agora para cá bora lá ver onde vai até o fim olha o onde escolar né ele vem até aí né deixar os alunos e já leva para cá bora ver né eu creio que para cá já já tá tipo assim um arrastão né vamos ver eu quero que vai a gente morando para cá o ramal Conquista e aí e aí Ah, vai de volta aqui, bora rir, olha aí, uma casinha aqui, coberta de palha, né, as paredes de madeira e coberta de palha. Será que vai lá para o catarinho? Bora ver, se varar, nós varam, né, se não varar, nós voltamos. Aqui a máquina não passou não, né, a máquina só passou até lá onde o ônibus estava, né. Olha a roça de catarinho aí, olha. E aí, olha! É um tesinho de catarinho. Caraca! Hum? Era para cá, é um tesinho. É, mas já passou ali. Será? Não é a estrada, a estrada passa direto. Será? Não, acho que é a estrada. Se é a estrada, vai um ponto de vista. Tem daqui. Não, acho que não. Onde é essa estrada? Para! Então tá. Obrigado. É uma aventura, né? Tá gravando ainda assim, olha aí. Então, pessoal, nós entramos lá na vicinal do Santana, no ramal Conquista, e vamos varar aqui na vicinal da Catarina. Ela veio, o ramal Conquista veio assim, né, tipo assim, uma estrada, né, que a máquina passou lá, né, até lá, aonde o ônibus colar veio, né, aí de lá pra cá veio assim, um ramalzinho assim, tipo uma vareda, mas tá dando pra andar. e vamos varar, né, e vamos varar aqui na vicinal da Catarina. um, 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 um. um. Dentro de um pasto, tem uma pontezinha improvisada, mas não passava. Aqui virou uma vareda mesmo. Bora ver. Agora já estamos aqui, né? Não tem nem para onde voltar mais. Tem uma pedra aqui. Vamos ter que varar agora, não vou voltar não. Tem uma pedra aqui. Tem uma pedra aqui. Tem uma pedra aqui. Olha. Agora não entramos em um. olha lá que não errar, não errar, eu já descobri onde é que nós vamos sair aqui é tudo para o NIT o homem diz que vários que raios e agora vem uma moto ali e agora? é, se vier uma moto daqui, a gente para como é que a gente pensa assim? a entrada aqui é pequena, mas é grande né? é muito grande passando aqui por debaixo de uma roça de catau olha ali ó derrober? é e aqui nós vamos passar por cima de um trapicho né? uai Celso, você vai só? nós vamos um trapicho de tauba rapaz e aí e aí e aí olha aí e aí e aí vamos sair aqui na caparinha vamos parar aqui no meio da terra dos irmãos Jardes os fundos da casa dos irmãos Jardes é aqui é, só pode e aí a horta deles aí ó eles trabalham de horta aqui ó üm olha esse pão né o que nós varamos um trapdıcante do nefex hahaha ele tava bem doante do nefex hein do nefex Fundo da casa dos irmãos Jair. Vamos passar direto. É. Vamos parar aqui. Hã? Não, eles estão aí? Vou dizer, pessoal, saímos aqui, ó. Na tradicional da Catarina. E agora a gente vai retornar aqui, né? E vamos andar aí mais ou menos. Três mil metros. E vamos chegar novamente na Piscinal do Santana. Lá na vila, conhecida como Vila do Pepeu. Muita parede. Tá ficando tão lúdia. É. Muita parede. Tá ficando tão lúdia. É. Tchau. 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 Vou pegar para a esquerda Eu voltei! Eu gostei! Tchau, tchau. 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 Tchau.